A Unidade Guaxupé da FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, realizou nesta quinta-feira, 11 de abril, uma ação cultural voltada ao artesanato feito com barro. A ação, intitulada Vivência em Cerâmica, pretende intercambiar os conhecimentos da produção de cerâmica produzida na região do Baixo Sul Baiano. A gente está realizando hoje aqui na FAOP, Unidade Guaxupé, uma vivência em cerâmica, onde está sendo oportunizado o conhecimento através do artesanato que é feito lá na Bahia, na comunidade de Maragos de Pinho e na cidade de Nazaré, na Bahia, que é o polo cerâmico mais antigo da América Latina. E a gente vem com essa proposta de intercambiar o conhecimento, unindo, através da videoconferência, uma apresentação sobre instrumentos feitos com barro, instrumentos sonoros, também através de literatura, livros, ilustrações que são feitas aí, que giram em torno do universo do artesanato. Através de videoconferências, os estudantes do programa PIPA, da Fundação de Arte de Ouro Preto, na Unidade Guaxupé, puderam conhecer a cultura de outras regiões e conhecer os processos de fabricação de peças em cerâmica. Eu achei muito interessante ver as estruturas, as jarrinhas que a gente faz de barro e assim a gente aprende muito mais coisas. Ah, eu acho da hora, né? Porque é uma arte que a gente não conhecia ainda, então é bem legal. Eu achei muito bacana, até porque eu não conhecia muito dessa parte. Não foi possível trazer os artesãos, a autora, de lá da Bahia para uma ação presencial, mas a videoconferência se apresenta aí de forma bem oportuna para esse tipo de ação. E através disso a gente vem com esse intercâmbio, né? Onde a autora Ionan Scarante, autora do livro Anjo de Barro, que é uma literatura infantil sobre o universo da cerâmica dessa comunidade. E também com o livro Mãos que Fazem Poesia, que é um livro que ele todo foi produzido por estudantes num contexto escolar, como esse que a gente tem aqui agora. Então tanto as ilustrações desse livro, como as próprias poesias foram feitas pelos estudantes. Então é uma proposta de a gente apresentar aqui na comunidade ações desse tipo para a gente tentar replicar aqui, né? E principalmente despertar o interesse dos estudantes por ações dessa natureza. Os participantes serão instruídos e poderão compreender todos os métodos da fabricação, de forma que resultará em criações próprias modeladas por cada participante. A gente vem com a proposta aí também, não só de apresentação cultural, mas também de uma mínima vivência, onde os estudantes vão poder fabricar miniaturas de utensílios domésticos, como pratos, copos, moringas, dentre outras possibilidades de se fazer com argela. E também a exibição do vídeo, do filme Louça de Deus, que apresenta aí o artesanato feito nessa comunidade, que é datado de mais de 300 anos. A gente vai ter também a presença da Joana Cassiano, que ela é guachopeana, artesã. Inclusive, uma das obras dela, que é o Presépio Como Nasce o Salvador, ele foi um dos vencedores, recebeu o segundo prêmio júri técnico no concurso regional de presépios. E essa obra está em exposição aqui na FAOP, Unidade Guachupé. E a Joana vem com essa apresentação do trabalho dela, apresentar as possibilidades de se fazer cerâmica e minimamente também oportunizar a vivência desses jovens com a modelagem e com a própria ação de fazer cerâmica. E aí E aí E aí